Música Por la fe sucederá Cosas invisibles que nadie aportan Sonidos del cielo que nadie escucha Cosas que no son normales Cosas sobrenaturales Por la fe sucederá Abre nuestros ojos como anexeros Muestranos el cielo Muestranos el cielo Inúdanos en tu gloria Inúdanos en tu gloria Trae a mí el cielo Trae a mí el cielo Ángeles del cielo Te obligarán a cantar Se escuchar sus voces En ese lugar En ese lugar Que nadie ha escuchado Cosas que no son normales Sobrenaturales Sobrenaturales Por la fe sucederá Abre nuestros ojos como anexeros Inúdanos en tu gloria Inúdanos en tu gloria Trae a mí el cielo Trae a mí el cielo Trae a mí el cielo Abre tu gloria Inúdanos en tu gloria Inúdanos en tu gloria Inúdanos en tu gloria Trae a mí el cielo Trae a mí el cielo La carne En el chile � en tu gloria En tu gloria Inúdanos en tu gloria Alguém sempre vai, o Cielo vai precisar Ante tu glória, que mori os caem, puse a morte Alguém sempre vai, o Cielo vai precisar Ante tu glória, que mori os caem, puse a morte Alguém sempre vai, o Cielo vai precisar Ante tu glória, que mori os caem, puse a morte Alguém sempre vai, o Cielo vai precisar Ante tu glória, que mori os caem, puse a morte Ante tu glória, que mori os caem, puse a morte Ante tu glória, que mori os caem, puse a morte Ante tu glória, que mori os caem, puse a morte Ante tu glória, que mori os caem, puse a morte Ante tu glória, que mori os caem, puse a morte Ante tu glória, que mori os caem, puse a morte Ante tu glória, que mori os caem, puse a morte Alguém sempre vai, o Cielo vai precisar Ante tu glória, que mori os caem, puse a morte Ante tu glória, que mori os caem, puse a morte Ante tu glória, que mori os caem, puse a morte Eres Todo-Poderoso, grande é o poder Eres Todo-Poderoso, Senhor E nos damos de tu glória 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 implicar a ti o eu te amo E nos damos de tu glória E nos damos de tu glória E nos damos de tu glória E no могут de tu glória Obrigado.